Ai, ai, nossa, o dia de hoje tá um tédio só, meu Deus do céu, viu? Ai, não tem nada pra fazer... Se não tem nada pra fazer, o último lugar que eu vou entrar vai ser a academia, né? Que coisa de multis, pelo amor de Deus, viu? Ai, ai, deixa eu ver como é que tá o dia lá fora... Noyla? Bom dia! Tudo bem, Noyla? Tudo bem, e você? E aí, o que você tá fazendo? Eu vim te ver. Vem me ver? Como assim me ver? É, na verdade, tem uma razão especial. Como assim? Que razão? Eu queria te ver, porque, né, eu tô com saudade de você, e eu tenho que tirar foto da casa. Foto da casa? Como assim, Noyla? É, mas eu só posso falar pra que eu quero as fotos da casa depois que todo mundo deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, então o pessoal vai fazer isso, hein? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho? É. Nossa, mas você só vai falar depois disso? Depois disso. Uh, entendi. Então tá, então vamos esperar. Ah, mas já deu tempo aqui, agora eu posso falar, né? Não sei não, acho que o pessoal não fez isso ainda não. É, tá faltando um ali, ó. É, tá faltando. É, eu tô vendo em você, João. Ah, é, vai, deixa o like. Imagina, tem alguém que chama João, tá achando agora e vai falar assim, nossa, ele falou logo comigo. Foi pra você mesmo. Aí ele vai falar assim, eu já deixei o like. Ele vai falar, desculpa aí, João, você já deixou. É que tem outro João que não deixou, entendeu? E eu tô de olho nele. O FBI vai te investigar. Acho que agora já deu tempo, Noylan. Hoje eu quero falar pra vocês, ô, Júlia, porque eu anunciei a sua casa na internet e eu tenho que tirar foto agora pra vender porque tem um comprador ricaço querendo pagar a sua casa. Quê? Como assim? Exatamente isso. Inclusive já vou começar aqui pela entrada aqui, ó. Não, 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 não. Calma aí. Que palhaçada é essa, Noylan? Como assim? Você vendeu a minha casa? É. E aí ele pediu pra fazer uns vídeos também, eu vou ter que deixar uma câmera filmando aqui assim, ó. Nossa senhora. Noylan, você tá maluco? Eu acabei de me mudar e aí você vai lá e vende minha casa. Quem mandou você fazer isso? Foi, ué, porque eu queria vender sua casa. Mas a casa é minha, não é sua. Ah, mãe, ah, mas por que você não me falou antes, hein? Não, calma lá. Então calma lá, eu ainda tenho que falar pra você não vender a minha casa. É. Por quanto você vendeu a minha casa? Hã? Por quanto você vendeu? Foi dois reais e um pacote de fandangos. Quê? Foi, eu sei que tá caro, mas ele vai pagar, relaxa. Olha, eu vou te matar, Noylan, por que que você fez isso? Por que a proposta tava boa? Agora vai ficar aí também. Como é que eu saio daqui? Não vou te falar como. A piscina também aqui é pra peixe, é? Não, agora eu quero... Você só vai sair daí quando você não vender minha casa. Como não vender sua casa se eu já vendi sua casa? Não, vai lá pegar minha casa de volta. Ele já tá vindo pra cá pra dar o dinheiro. Você tem... Ó, se você quiser sair, você vai ter que dar a volta, passar por baixo da ponte, vir pelo outro lado e sair por ali, ir ou por aqui. Ou então eu vou de criativo. Ah, vai de criativo pra tu ver. Eu tô... Ah, tá bom. Não vou, vou trancar a porta. Tranca aí. Quê? Não, volta aqui, Noylan. Ah, pelo amor de Deus, viu? Você esqueceu de trancar essa, amiga. Não diga. Ele já mandou um áudio, olha. Como assim ele mandou um áudio? Posso ouvir? Pode. Olá, boa tarde, Noylan. Eu sei que você quer vender essa casa aí, mas... Está muito bonita, sim, senhor. Eu vou querer. Estou indo pra ir agora comprar. Olha. Ele tá vindo aqui. Ih. É, eu já mandei localização. Noylan, como assim você ainda falou de a minha casa? É, mas a... Ó, mas já expliquei pra ele que todo mundo aqui tem um quarto, ó. Eu tenho um quarto, a Rafinha tem, você tem, a Muti tem, e tem mais dois. E daí? A Júlia tem que continuar o quarto dela, eu também. Todo mundo vai continuar tendo o quarto, entendeu? Mas aí o resto da casa vai ser dele. Vai, mas a gente pode usar também. Ah, Noylan, mas a casa é minha. Mas, Júlia, isso é só por uns tempos. Ai, Noylan, vai embora daqui. Vai, vai, vai. Não vai vender minha casa coisa nenhuma. Vai, vai. Some daqui. Ah, pelo amor de Deus. Era só que me faltava agora chegar o Noylan e dizer que vendeu a minha casa nova, né? Eu acabei de inaugurar a minha casa bonitinha, meu quartinho. E aí, ele vai lá e vende minha casa? Até parece, ele deve estar me zoando. Não é possível. Ah, pelo amor de Deus, hein? Eu vou pro meu quarto, porque o Noylan tá ficando maluco de vez, isso sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, senhores. Boa tarde. Não, o quê? Por que você quebrou o vidro? Tem uma porta aqui. Mas não tem problema, já que essa casa será minha. Não, calma aí. Como assim essa casa será sua? Quem é você? O rapaz que falou que ia vender a casa. É, esse rapaz aí tá maluco, meu. Ele não vai vender casa nenhuma pra você. Mas ele falou que a casa era dele, que não teria problema. Calma, calma aí. O Noylan falou que a casa era dele? Ele falou que a casa era dele, que ele morava aqui. Não. Não, ele não falou que a casa era dele, mas ele falou que morava aqui. Não, não. Ele tem um quarto aqui, mas a casa é minha. Ah, como assim é sua, senhorita? É, a casa é minha, é isso mesmo. Ah. É. E agora, o que fazer? Eu vim de tão longe pra comprar essa casa que... Não, não, mas peraí. Você não assinou nenhum contrato nem nada, né? Eu acho que assinei, tá no papel. Não, 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 calma lá. Ele me deu essa placa bem aqui, ó. Uma placa? Como assim? Ele te deu uma placa? Não, não. Essa casa... Tá escrito aí, ó. Essa casa é sua, senhor. Então calma aí. Essa placa foi o contrato que o Noyla te deu. Ele falou assim, toma essa... Eu falei, mas isso aí não vai dar certo. Ele falou. Ele fala com aquela vozinha assim. Vai sim, moça. Isso aí é, tranquilo. Aí, eu falei. Ah, então já que você está falando, eu acredito na sua palavra, senhor Noyla. Não, não, não. Que senhor não acredita na palavra do Noyla, não, não? Ele é maluco, pelo amor de Deus, viu? Era só que me falava, pode ir dando fora daqui. Agora eu que vou quebrar o vidro. Ó, agora você vai pegar o seu helicóptero sofá aqui e vai dar o fora daqui porque essa casa é minha e ninguém tá... Não tem nem como o Noyla te vender a minha casa, tá bom? Então, dá o fora daqui. Tem certeza que não deseja vender a casa? Tenho certeza absoluta. Não vou vender essa casa. Eu posso aumentar a proposta bastante. Ah, por quanto? Quanto que ele tinha oferecido, o garoto? Dois reais em fandangos. Então nós podemos fechar em três reais e dois fandangos. Não, você tá me zoando, né? Não, vai, 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 vai. É a minha última proposta. Vai, mete o pé, vai, mete o pé. Ih, senhor, deu ruim meu veículo. Deu ruim seu veículo, deu. Ai, eu que vou fazer com teu veículo. Ah, palhaçada. Ah, não, senhor, você estragou meu veículo? O quê? Como assim? É Como assim? Noylan? Ah, não, dá nem pra fazer uma trollagem Mas você estragou meu veículo Peraí, você tava me tro... Você tava me trolando? Ainda tá funcionando Ah, eu salvei Seu veículo aí, tava quebrado Eu tava, eu tava Não, você tava me zoando Você tava me trolando, né Na verdade sou eu, quer me vender sua casa? Claro que não, né Noylan, dá o fora daqui, meu Ah, palhaçada, viu Nossa, tu vai ver só, Noylan Tô tendo que ir embora Vai embora mesmo Não vai vender minha casa, não Não, não, calma aí Você não ia embora? Você tava indo pra esse lado Minha casa é pra lá Ah, tá, tchau Ai, gente, era só o que me faltava Noylan tenta vender a minha casa Ainda bem que era uma trollagem, né Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Me segue lá No Instagram Que é bem importante Né? Ai Noylan Que que você tá fazendo aqui ainda, Noylan? Tô despedindo o pessoal Tchau, pessoal Deixa o like no vídeo aí Então é isso, gente Muito obrigada a todos que assistiram Valeu Falou Tchau Tchau